Oi família, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar pra vocês se mandala é religião. Fiz esse vídeo especial aqui, principalmente porque tanto lá no meu curso online, às vezes eu ouço cada coisa de pessoas que às vezes vêm e ofendem pessoas que fazem mandalas, pessoas que infelizmente falam em nome às vezes de alguma religião, ao invés de pregar o que a religião pede mesmo, né, de respeitar o próximo, de amar o próximo, de entender o próximo, muitas vezes agride e ofende. Então nesse vídeo eu espero que ajude você a desmistificar isso e entender o que é de uma vez mandalas e se ela é uma religião. Bom, infelizmente tem pessoas, né, que às vezes ficam procurando poder pregar alguma coisa em relação à opinião delas e eu respeito todas as religiões, eu sinto que todas as religiões levam a gente pra uma única verdade, né, todos estamos indo nesse caminho, mas eu sei que muitas pessoas distorcem isso e levam isso pra um lugar muito de fanatismo, um lugar muito de incompreensão com o próximo, né. Então nesse vídeo eu vim falar sobre isso porque eu mesma já recebi algumas ofensas, às vezes no YouTube, foram poucas, tá, gente, não vou dar uma de vítima, eu sinto que as pessoas que eu acabo atraindo são pessoas que realmente são do bem e que, sabe, se não tem nada a ver com isso e não tem uma opinião igual a minha, simplesmente ignora e não assiste esse vídeo, né, não é verdade? Mas tem pessoas que realmente querem guerra e às vezes deixam comentários maldosos, né, julgamentos preconceituosos com outras pessoas, assim como às vezes minhas alunas, às vezes anotam, escrevem no nosso grupo do Telegram que a gente tem lá de comunidade, falando às vezes chateada que alguém entrou lá e ofendeu elas, sabe, sendo que elas estavam fazendo lá o trabalho super bonito de... do trabalho interno delas, né, de se conectarem mais, de embelezarem a vida e de levarem isso pra outras pessoas e às vezes chega alguém e faz isso. Então eu vim trazer aqui pra vocês sobre isso e antes de eu falar, eu vou deixar aqui o link do meu curso pra quem quiser acessar o meu curso, tanto minhas aulas gratuitas, tem uma aula de meditação, uma aula de como fazer mandalas e também um e-book muito bacana. Essa confusão que as pessoas acham que mandala é uma religião ou tem a ver com uma religião, eu até entendo porque, na verdade, a palavra mandala é uma palavra hindu, sânscrito, né, é uma palavra indiana que ela quer dizer círculo. E mandala, na verdade, existe, por exemplo, círculo, o que que existe? Círculo a gente conhece desde que, né, o mundo é mundo, o mundo, se você for ver o óvulo da mulher, ele é redondo, é de onde sai a vida, é onde até os cientistas, né, eles também falam de onde começa a vida, o átomo é um círculo, tudo, né, é circular, é espiral. A forma circular é muito natural pra gente, né. E aí, mais ou menos lá no século 8, que a mandala acabou sendo popularizada pelos budistas, que usavam essa palavra pra chamar os desenhos circulares que eles faziam pra meditação. Não sei se vocês já viram, é muito lindo esse trabalho e não importa a religião que você é, eu acho uma coisa incrível, dá uma olhadinha aqui na tela, vou colocar aqui uma imagem, onde os monges, eles ficam com areia fazendo esses desenhos pra concentração e meditação. Porque como eu já falei aqui em vários vídeos, a mandala ajuda a gente por causa das formas geométricas e por estimular a sua criatividade a conectar o seu cérebro como se fosse uma meditação ativa. Então, os monges, sentindo isso, eles faziam essas mandalas, esses círculos de areia, onde no final, quando eles terminavam aquele desenho todo minucioso, todo assim, incrível, eles destruíam tudo e jogavam fora, porque na verdade eles falavam que a vida é impermanente. E é bem assim, né, gente, a gente cresce, a gente evolui, a gente tá sempre em movimento, mas nada é permanente. Então, a palavra em si, de como foi utilizada, veio muito do Tibete, dos monges budistas. E por isso acabou trazendo essa conotação religiosa, até porque todas as outras religiões, ou civilizações, culturas, acabaram utilizando deste símbolo. Porque o próprio círculo é um símbolo mais sagrado. Quando eu digo sagrado, se você for lá no Egito, você vai encontrar até mesmo geometrias sagradas, que é a flor da vida, que é circular, gravado nos templos e nas pirâmides, nos locais. Então, é algo muito antigo que as pessoas utilizavam pra se conectar com algo maior. E aí, esse se conectar com algo maior, não quer dizer que esse símbolo represente Deus. Não, esse símbolo simplesmente ajuda você a se conectar com você mesmo, com quem você é, olhar pra dentro. Quem traduziu isso pra gente foi Carl Jung, que foi um psiquiatra suíço que trouxe esse nome Mandala aqui pro Ocidente. Isso no século XX, onde ele trouxe isso, a Mandala, como um círculo que ajudava a gente a se conectar com o nosso eu interior. E aí, tem muitos casos, por exemplo, quando você vai numa igreja, muitas vezes uma igreja, né, igrejas católicas, eu digo, eles usam muito aqueles vitrais redondos, né, cheios de desenho. Então, aquilo ali também acabou sendo um símbolo de uma Mandala. Então, por isso que as pessoas, às vezes, acabam confundindo. Mas, de novo, o círculo é uma energia que leva a gente pra dentro, que conecta a gente com essa fonte, né, com essa mãe, esse óvulo, né, que é redondinho, que começa a vida, que conecta a gente com esse centro. Se vocês olharem até os índios, por exemplo, eles viviam em ocas, que eram redondas. E por que que eram redondas? Porque eles podiam fazer aquilo lá mais quadradinho. O redondo também, quando você entra em alguma tenda, em algum lugar que tem algum espaço redondo. Se vocês já viram aquelas geodésicas, que são umas estruturas muito incríveis, vou colocar uma fotinha aqui pra vocês, que também serve pra fazer rituais, e não é rituais religiosos, e sim, às vezes, terapias, coisas que fazem com que a pessoa perca a referência da matéria, porque o quadrado, ele dá essa sensação de matéria, não é verdade? Você controla, tem quatro lados e tudo mais, e quando você entra num ambiente que ele é circular, você perde a referência da matéria, do que que é parede, onde começa, onde termina, e isso faz com que você acabe olhando pra você, e você acabe se conectando com a sua essência, com o seu coração, com Deus que mora dentro de você, porque todos nós somos uma centelha divina, né, daquilo que tudo que tá aqui na Terra faz parte de Deus, então nós também somos, então quando a gente olha pra dentro, a gente reconhece, a gente começa a observar isso também. Então as mandalas, elas têm esse grande propósito de fazer com que a gente olhe pra dentro, pra que a gente venha aqui e comece a, principalmente, a entender que o outro também é você, né, como que a gente pode desrespeitar o outro, às vezes, né, achar que a sua opinião é melhor que o outro, que o outro é ruim, sendo que todos nós viemos da mesma fonte, né? Então assim, você pode ser de qualquer religião, ou não ter nenhuma religião e fazer mandalas, porque na verdade, você não precisa se chamar de mandalas se você não quiser usar esse nome, e você pode usar como círculos, como geometrias, pra que que ajudam você a se conectar, a ficar em estado meditativo, a ficar mais calmo. Carrie Jung, como eu falei pra vocês, que foi o grande psiquiatra que trouxe essa palavra mandala pro ocidente, fez com que isso ficasse mais popular entre a gente, ele usava realmente as mandalas pra ler o inconsciente dos seus pacientes, porque dessa forma, muitas vezes, eles não conseguiam elaborar e falar o que estavam sentindo, e através do desenho, ele conseguia entender o que estava dentro daquela pessoa. E dessa forma, ele percebia que quanto mais a pessoa, às vezes, desenhava aquele padrão circular, mais o paciente ficava equilibrado, seus pensamentos ficavam mais organizados, e isso fez com que a mandala se tornasse mais popular aqui. Não com esse intuito religioso, porque nunca foi, sempre foi uma ferramenta de meditação, e não algo, um culto, algo que faz com que você lembre de alguma religião, e sim algo que lembre de você mesmo, que conecte você com você mesmo. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender mais sobre isso, a ajudar como explicar isso pras pessoas, e assim, se alguém vier te ofender, sinceramente, essa pessoa realmente, ela não entende nada do que é ser espiritual. E aí, não é problema nosso, é problema dela. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você a desmistificar que mandala não tem nada a ver com religião, e que sim, ela tem mais a ver com o nosso coração. Olha, até rimou, né, gente? Gratidão, e até o próximo vídeo. E aí, gente? Tchau, tchau.